Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Rafael e eu estou aqui com mais um vídeo de Clash Royale. E nesse vídeo, vamos dar um empate de 3 coroas com o feitiço Relâmpago. E vamos também fazer uma brincadeirinha aí, que eu trouxe um amigo Pedro para me ajudar, né? Entramos numa batalha 1x1 com o Elixir Infinito para ajudar. E vamos tentar colocar o máximo de esqueletinhos na arena. E vamos ver no que deu, né? E se você gosta desse conteúdo, dê um gostei, se inscreva-se e compartilha. Vamos lá, eu estou aqui narrando por cima, que eu fiz vários vídeos e não consegui salvar a minha voz e a voz do meu amigo. Realmente vamos conseguir fazer isso, mas por enquanto a gente está tentando aqui levar as duas primeiras torres, né? Para a gente começar a brincadeira. E aqui, agora eu vou ver a minha gente, que já tem um jovem, vamos soltar, né? Nossas feitiços para a arena, a arena, a arena não, a arena, vamos lá. E aí, eu trouxe aqui meus tanques, ele trouxe os espiritinhos dele e vai tentar clonar, vai clonar, ele vai jogar o espirito também para ajudar e eu farei o mesmo com os meus tanques. Vamos lá, né? A gente, vamos aguardar. Essa brincadeirinha, o começo é bem chatinho mesmo. E, gente, recomendo a vocês a fazerem isso, porque é muito engraçado vocês e seus amigos tentando fazer essa brincadeira. E, atualmente, vou trazer, vou tentar fazer, dar três coroas com todo tipo de carta, feitiço, carta aérea, terrestre, panos e tudo que eu vou identificar. Nesse vídeo eu consegui trazer um empate de relâmpago, vamos ver como vai ser, né? Eu acho que agora vai começar a brincadeirinha, ó, eu vou começar a colocar aqui o lava house e a gente vai começar a preparar os espiritinhos deles também na direita. Quando ele chega em infinito, a gente vai começar a clonar, vai colocar todo tipo de carta na direita e ele vai tacar também na direita. Vamos entrar no meio ali, ó. E a matança de lava house, gigante, antirreal, servos, vai e como vai. Tá aqui uma exploradora pra descer a ajuda, né? Agora vai dar pra tudo isso. Eu chuto, mil escritinhos, eu chuto, é massa, né? Mil, 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 zero, eu chuto, tá na arena, não me conheço. Taca no tank, eu não consigo mais tacar tanto, ó. Podem ver, tudo isso aqui, ó. Fritando no tank, chegando na arena. Ai, meu Deus, ele já era, hein? Vai acabar. Vai acabar. Estamos pra morrer, hein? E acabou! Isso daí foi... Os milhares de esqueletinhos. E vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Vou chamar ele aqui, vou chamar outra batalha, luta. E foi. E dessa vez, o primeiro espelhinho de colocar o vôlei. E eu ainda tá aqui na arena, né? Mas... Vou pra dar uma redefinida nos escritinhos, nos escritinhos, não nos poceguinhas. Vamos lá levar as duas conjunturas de novo. Pra gente poder começar a brincadeirinha. Algumas partes que eu vou dar uma acelerada. Mas pra passar essa partilhinha chata aqui, levar as duas conjunturas. E as obras. A batalha aqui. Difícil. Muito feticos. E eu vou dar uma acelerada agora. Ok, eu vou dar uma acelerada aqui, então... e pronto voltamos e agora a gente vai começar a atacar nossos tantes aqui na direita e vamos ver quando você coloca na arena será que vai dar bom eu fiz a cagada de cacarola mas é assim que eu acho que eu vou fazer assim se vocês gostam e querem ver outro tipo de carro também se inscreva e eu tô chegando lá e aí 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 rádio e aí e aí e aí interest como Ou melhor, nós decidimos somente atacar a torre do meio. E pra isso eu vou ter que dar uma acelerada com os feitiços comigo e depois eu volto, tá? É isso aí, depois de muitos feitiços na torre, muitas torres estão prestes a morrer e a gente vai gravar um time pra atacar o relâmpago. Igualzinho. Será que vai dar bom? É isso aí, deu certo. E o pior é que a gente conseguiu isso aí de primeira. A gente gravou o time certinho e jogamos raio de primeira. É isso aí, família. É, o vídeo chegou ao fim e não se esqueça de se inscrever, galera. Deixa seus comentários aí e até mais outro vídeo de Clash Royale. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho